Crime em plena luz do dia na região leste mineira. Um homem ficou ferido depois de ser esfaqueado na região central de Caratinga. Uma equipe do corpo de bombeiros chegou ao local e prestou os primeiros socorros à vítima que foi encaminhada para atendimento médico do hospital Nossa Senhora Auxiliadora. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, também esteve presente para dar suporte ao trabalho de resgate e garantir que a vítima recebesse a assistência necessária. A polícia militar registrou o boletim de ocorrência e, claro, está rastreando para apurar a motivação. Primeira autoria, primeiro achar quem é o autor e saber do que se trata. A vítima também pode dizer do que se trata. Segundo as informações, a vítima é conhecida por fazer uso frequente de álcool no centro da cidade. Mas e aí? A vítima é conhecida, mas está ferida. Tem que ver o que motivou isso. Será que é outra confusão? Parecida com aquela primeira que o Tomás contou aí? Dois amigões brigaram por causa de bebida. O outro pegou uma garrafa, cortou o pescoço do amigão, matou o amigão. Deve ser um caso semelhante aí. Deve ser um caso semelhante. Tchau.